Nestes momentos decisivos da vida, nos momentos extremos, a palavra, o acompanhamento, até só um sorriso, faz com que a vida ganhe novo sentido. Mesmo neste serviço que agora estamos, das pessoas que já pudemos contactar e o testemunho que recebemos, vê-se o quão importante é essa saúde integral na qual a componente espiritual e religiosa, seja ela qual for, na escolha de cada uma das pessoas que aqui está, mas como a maioria é de pertença à Igreja Católica, este serviço é também prestado, mas muito aberto, numa atitude de contágio, da ternura, da proximidade, da compaixão, aquilo que tanto sublinha também o Papa Francisco, e que estes lugares possam ser lugares de esperança e também podermos cuidar não só das pessoas doentes, mas também cuidar dos cuidadores e nesta inter-relação de sermos pessoas que não desanimam, que olham com um otimismo realista para a vida e mesmo na circunstância difícil do sofrimento e da doença, nunca perder a esperança e de saber que são pessoas amadas por Deus e isso é visibilizado na figura dos capelães, mas também na figura dos profissionais de saúde, na figura dos administradores, de todas as pessoas que estão aqui para que a vida tenha mais sentido e mais vida. Cada pessoa deve cuidar de si mesma e cuidar dos outros e não sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde que presta todo o serviço, mas não é capaz de responder a todos e sobretudo ao mesmo tempo, e que as pessoas deveriam seguir as indicações que são dadas pelos vários serviços do Serviço Nacional de Saúde para que a saúde seja cada vez mais abundante para todos, mas que não sobrecarreguem, sobretudo, as urgências e outros lugares quando, ao nível mais local, mais pessoalizado até, podem ser servidos e que estes lugares sejam para que aquelas pessoas que, na verdade, precisam, e para isso também se fazem as triagens, e hoje há muitas maneiras de o fazer seguindo as indicações das autoridades públicas e de saúde para que o hospital seja também mais habitável e seja ele mesmo um lugar de saúde onde se possa vivenciar melhor esses momentos tão delicados, tão difíceis do sofrimento pelos quais todos, de uma maneira ou de outra, passamos. Obrigado. 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 Obrigado.